Salve, salve, internauta! Bem, minha gente amiga, uma notícia que acaba de chegar. Eleito aí melhor calouro ofensivo. Faleceu, minha gente amiga, depois de um tiro acidental. Disparado por ele mesmo. Sério, cara! Caramba, que vacilo! Tim Jordan não resistiu a um disparo que acertou o seu quadril. Pois é, minha gente amiga, que coisa, né? Que fatalidade. O jogador Tim Jordan, do time de futebol americano da Universidade de Utah, no Texas, Estados Unidos, faleceu neste sábado, depois de um tiro acidental disparado por ele mesmo. De acordo com informações da própria equipe aí, ele foi atingido no quadril. Caramba, velho! Ele que conviveu aí com a morte de sua mãe no último mês de agosto, chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Apesar aí das investigações ainda estarem em andamento, policiais relataram que na última sexta-feira, eles foram chamados após uma pessoa levar um tiro. Abre aspas. Após uma investigação para eliminar, acreditamos que se tratou de um tiroteio acidental, em que a vítima disparou contra si mesmo, sem querer. Fecha aspas. Disse aí o porta-voz da polícia, né, minha gente amiga? Bem, com 19 anos, 19 anos, não acredito, caraca, Tim foi eleito calor ofensivo da conferência na primeira divisão dos Estados Unidos. Com 19 anos, Tim foi eleito calor ofensivo da conferência na primeira divisão dos Estados Unidos. Sério? Caramba! Palavras não podem, minha gente amiga, expressar essa devastação aí, e essa dor, né, que o time todo está sentindo ao saber da trágica morte desse excelente jogador, promissor, uma estrela, estava aí iniciando sua carreira, enfim. Ele deixou uma marca em cada um aí da galera do time, e os pensamentos e orações vão para a família e amigos. Sinto muito, sinto muito mesmo. A personalidade e o sorriso de Tim eram contagiantes, bem contagiantes. Nós queremos dizer que sentimos muito, que amamos você, Tim, e que descanse em paz. Tim Jordan se tornou o principal jogador do time na última temporada, minha gente. Ele terminou com 597 jardas corridas, sabe o que é isso? 597 jardas corridas, 11 recepções. Para resumir, o carinha era bom mesmo. Tipo assim, sabe Maradona, Pelé? Pois é, nessa modalidade aí. Enfim, fatalidade, né, minha gente amiga? Todo cuidado é pouco, viu, galerinha, que anda com arma em casa aí. E pelo amor de Deus, todo cuidado é pouco.